A falsa ilusão de que criptografia é algo fácil, que é só trocar alguns caracteres, faz com que muitos, muitos programadores decidam desenvolver seu próprio algoritmo, achando que o que é secreto é o algoritmo. E eu digo, não faça isso, não desenvolva seu próprio algoritmo de criptografia chamado CryptoPedBoy, ok? E eu já vi isso acontecer, sim, eu já vi esse algoritmo que tinha esse nome, CryptoPedBoy, mas eu pelo menos devo admitir que aquela plataforma específica não possuía nenhuma biblioteca de criptografia. O que dificultava muito para o programador que fez o CryptoPedBoy, que não fui eu. Por mais que tenha vontade de criar seu próprio algoritmo, é recomendado então que não o faça. Lembre-se, não é o algoritmo que é privado, ok? O algoritmo pode ser público. Porque no processo de criptografia, por exemplo, de chave simétrica ou assimétrica, eu tenho um algoritmo muito bem definido, público, eu tenho um texto de plano que eu quero criptografar, Esse somente o remetente sabe até então, preste atenção, no início somente o remetente sabe qual é o texto e um valor secreto ou um grupo de valores de dados secretos que vão ajudar então ao processo de criptografia. E o one-way function, eu tenho um algoritmo e um texto plano, beleza? Então o que ocorre? Você pode muito bem sim deixar o algoritmo público e usar um algoritmo público. Eu já vi gente questionando por que o algoritmo é público. O algoritmo é público porque ele tem que ser implementado nas plataformas e tecnologia. Entenderam a jogada? O que nós vamos, por exemplo, vamos pegar aqui algum algoritmo de chave simétrica. Nós teremos uma palavra secreta, conhecida pelo remetente destinatário, que naturalmente com essa chave secreta consegue criptografar e descriptografar. Lembrando que eu ainda vou lhes ensinar o que é criptografia de chave simétrica, assimétrica, one-way function e criptografias hash em geral. Então, siga sempre essa playlist, se mantenha aqui no canal do iEdge, que você vai ficar fera. O texto e os valores secretos realmente são secretos mesmo. E esse, por exemplo, é o grande problema da criptografia de chave simétrica. Hum, olha só, pode parecer idiota essa frase, mas a criptografia de chave simétrica, eu tenho que entregar para o cliente com total sigilo essa chave secreta. E como fazer isso em ambientes que não são seguros, que não são confiáveis? Adivinha? Vou lhes falar sobre isso lá em RSA, Tiff Hellman e TLS. Lembrando que esse vídeo aqui é apenas um pedaço de uma playlist gigantesca. Siga sempre a playlist. Beleza, e naturalmente o hacker não conhece esse valor secreto, essa chave. E sendo assim, o algoritmo pode ser público, o algoritmo pode ser conhecido, implementado em Python, em Java, em C, em C++, não importa. Inclusive, se pode ensinar algoritmo utilizando algoritmos de criptografia. Na verdade, dá para se ensinar matemática com isso. Bom, esses algoritmos são complexos. Sim, vou abrir daqui a pouco, já no próximo slide, alguns livros. Vou mostrar alguns livros e você, caso queira tirar a prova realmente da complexidade dos algoritmos matemáticos de criptografia, vou deixar todos os livros do meu livro que é gratuito, inclusive os links para locais gratuitos. Está na descrição desse vídeo. Na descrição desse vídeo você encontra tudo. Seu mouse vai passar perto do like, clique no like também. Outra coisa, esses algoritmos passam por um processo inicial de validação. Você pode ler a história de RSA, de Hellman, você pode AES, todos 10, triple 10, você, Bluefish. Você pode ler a história de todos os algoritmos. Você vai ver sempre o mesmo enredo. Ah, a grande máfia governamental chamada Estados Unidos, que tem um departamento chamado NSA, que bisbilhota a vida das pessoas, mas não gosta de ser bisbilhotado. Fez um campeonato e vários matemáticos ali, então, atuaram e trabalharam ali naquele campeonato, inclusive prêmios. Sim, você não vai encontrar muito cara de ciência da computação nisso, porque a criptografia é definida em funções e equações matemáticas. Então, você, a princípio, não tem nem a implementação do algoritmo, que é posterior à prova da operação das funções matemáticas. Então, há um processo minucioso ali. E, naturalmente, essas grandes máfias governamentais, elas vão pôr esses algoritmos à prova, vão testar isso. Mas olha a beleza do negócio. Lembra que eu falei que o algoritmo é público? E tem que estar nas plataformas? Nós também podemos utilizar isso contra essas grandes máfias organizacionais aí. Ha, 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 ha. E vamos usar, ha, 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 com muita frequência. Mas lembre-se, há muitos algoritmos. Você tem que pôr na balança as características. Nessa playlist, nessa sequência de vídeo, eu vou mostrar vários algoritmos e vou mostrar exemplos de uso em Python. E aí você vai ficar fera em Python e em criptografia. Beleza? Siga sempre aqui, curta e compartilha. O primeiro livro que eu separo para vocês é esse livro aqui. Onde está o link desse livro? Está no meu próprio livro. Meu livro está na descrição que é de graça. Clicou, pegou, leu. Nem e-mail eu exijo do aluno. Ele vai mostrar toda a matemática e a complexidade dos algoritmos de criptografia visando a matemática do negócio. Muito bacana. Se você fala assim, cara, eu manjo muito de matemática. Não estou muito afim aqui de ler hoje sobre um texto técnico de área da ciência da computação. Quero ler um texto de matemática. Sinta-se à vontade. Está na descrição. Esse outro material aqui que eu também separei para vocês. Eu já dei uma bisolhada, olhei para lá, olhei para cá e entendi muito de criptografia vendo isso. Preciso de ver isso para poder entender de uso de criptografia. Bom, eu estou preparando vocês para serem hackers. Então vocês vão usar as ferramentas criptográficas, as APIs, as bibliotecas, que não requer que você conheça a matemática, a beleza da matemática por trás disso. É apenas um texto aqui que eu estou trazendo para você entender a complexidade do porquê você não vai criar seu próprio algoritmo CryptoPed Boy. Espero que um dia o programador que criou o CryptoPed Boy, que é um conhecido da minha família, esteja vendo esse vídeo. Curta e compartilhe. Só não coloque seu nome aí, tá colega? Não seja uma crítica a você, mas é que eu estou passando por um processo de anonimização. Não vamos nos ligar. Ou você vai querer ser alvo também. Tem que ser foda para virar alvo do que eu virei e ter que passar por isso. Aqui outro livro interessante, Criptografia de Curvas Elípticas. Esse material é muito bom, tá? Bom, eu quero fazer meu próprio CryptoPed Boy. Eu vou ler ali e vi que todo mecanismo é complexo e criptografia é um assunto complexo. Mas mesmo assim eu quero brincar de criptografia. Nossa! Vamos lá. Existe dentro da computação forense chamada criptoanálise. Então lá na criptoanálise é realizado, através hoje de inteligência artificial, uma análise sobre a criptografia. Quem não conhece o caso de Alan Turing? Alan Turing tem um caso ali especial. Vamos falar dos casos que ele tem na vida real. Vamos falar de um caso real de análise de criptografia. onde ele pega e cria uma máquina para detectar, então, ali a criptografia da Enigma. Máquina imbatível alemã, utilizada nas guerras mundiais. Então, o que ele fez ali foi uma criptoanálise. Então pode-se dizer que ele fez a primeira criptoanálise. Ele definiu o primeiro mecanismo de análise de inteligência artificial que é válido até hoje. Para dizer que algo é inteligente ou não. Bem como ele construiu a ideia da computação como conhecemos hoje. Por isso ele é o pai dos pais dos pais. Misteriosamente morreu envenenado. E a história é muito estranha. Vamos lá. Existe uma ferramenta chamada CryptoTools. A CryptoTools é uma ferramenta que você pode utilizar ali na Forense. Lembrando que nós vamos ter um capítulo de Forense. E nós vamos voltar na ideia de discutir a criptoanálise a fundo. Por isso que eu não vou colocar criptoanálise nesse capítulo. Vou deixar esse capítulo apenas focado em explicar o que é criptografia. Exemplos de uso de criptografia. E naturalmente código que criptografa coisas. E naturalmente vou criar capítulos mais avançados sobre criptografia e o uso de criptografia ao longo do livro. O livro é de graça. Está na descrição. É só clicar no link, nem e-mail eu peço. No próximo vídeo eu vou falar sobre as criptografias básicas. Muitos inclusive dizem que nem uma criptografia isso é. Isso chama embaralhamento. Mas não vamos pensar nessa polêmica. Vou adicionar então a cifra de César à teoria de criptografia, mesmo sendo um embaralhamento. E aí nós vamos definir aqui um primeiro exemplo para que você entenda como funcionaram os primeiros algoritmos ali. As primeiras ideias. Que provavelmente o seu criptopedboi será mais uma cifra de César sua. Até o nosso próximo vídeo. Até mais.